Com certeza, não pode faltar, já já vou pra cozinha ali, mas antes eu quero fazer os meus agradecimentos, agradecer o pessoal da Rush by Rosana. Hoje eu estou com esse look aqui azul, pra alegrar o seu dia. A cor azul traz calmaria, né? Então hoje é um dia pra gente ficar calminho. Um beijo pro pessoal da Rush e também pro pessoal da Oca, acessórios, complementando o meu look aqui todos os dias. Obrigada, muito obrigada e bora pra cozinha. Renata já está aqui, aposto. E vamos lá, agora vamos fazer a nossa receitinha doce, que é um bolo queijadinha também low carb. Isso, sem açúcar, sem farinha. Sem açúcar. A pergunta que não quer calar, não tem farinha, não tem açúcar, mas tem gosto? Muito sabor. Essa é a pergunta que a gente quer saber, né? Que tem muito sabor, Renata. Bastante. Muito bom, então. Então vamos pros ingredientes primeiro pra gente anotar aí, tá bom? Então vamos lá, ingredientes na tela. Vamos lá, ingredientes na tela. Você vai precisar de, pra fazer a massa, tá? Três ovos, 25 gramas de manteiga, 60 gramas de eritritol, que é um adoçante, 25 gramas de requeijão, 20 gramas de queijo parmesão, 60 gramas de coco ralado sem açúcar e uma colher de chá de fermento químico, tá? Então, só isso. É praticamente muito parecida com a outra receita, mudando aí, colocando o coco. Isso. O coco, esse, o eritritol, que é o... O requeijão. É, e o requeijão, né? Que a gente substitui pelo iogurte, que foi da outra receita. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer esse olhinho? Então é bem facinho, dá pra fazer bem rapidinho pra família aí de manhã. É, ah, que delícia. Vamos lá. Então, forno já aquecendo, 180 graus, tá? Três ovinhos. Os ovos inteiros, não precisa temperar nada. Não. Tá. O eritritol. Esse eritritol aí, que é o adoçante, onde a gente encontra esse adoçante? Geralmente em produtos, casa de produtos naturais, onde vende linhaça, chia. Ah, então no mesmo lugar que eu compro as farinhas, né? A granel também vende. Vende, geralmente em alguns mercados. É muito caro esse... É um pouquinho mais sagadinho, né? Porque eu conheço xilitol. Tem o xilitol também. Que pode usar também. Pode usar também. Pode usar também. E eu sei que não é barato. Não, mas é saudável. É caro, né? Eu hoje uso o estévia, que ele fica ali entre o... Nem tão caro e nem tão barato também, mas ele fica um pouco ali dos dois. Mas ele não é tão saboroso. Não, ele tem um gostinho residual um pouquinho. Pra fazer as receitas assim. É, eu acho que pras receitas é melhor o xilitol e o eritritol. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, os ovos, o eritritol, a manteiga. Tá. A manteiga, em algumas... Você que é confeiteira, tem aí uns segredos, né? Que tem algumas receitas que tem que estar... Ela fria. Geralmente... Pode ser temperatura ambiente, hein? Nesse caso, pode que vai bater. Agora, quando você vai estruturar alguma massa, tipo massa podre, alguma coisa assim, dá o que ela esteja gelada. Ah, então é mais pra estruturar a massa. Você vai manipular ela na mão, então você precisa que ela esteja em temperatura gelada. Legal. Aí o requeijão. O requeijão. E essas receitinhas aqui, esse bolinho aqui, você que inventou? A gente vai pegando ideias da receita, mexe aqui, mexe ali, até chegar num saborzinho que a gente gosta. Qual foi uma receita assim que você inventou que na tua casa não pode faltar, que todo mundo pede? Fala, Renata, faz aquela lá, aquela receita. Low carb? É, low carb. Ah, eu faço um pudimzinho de chia, que é com iogurte, coco ralado e chia. Aí você mexe bastante e deixa ele na geladeira. Aí ele vai, por causa da chia, ele vai criar um gelzinho, vai ficar uma consistência de pudim. Aí depois eu faço uma geleia de frutas vermelhas low carb e coloco por cima. Que delícia. E agora a gente vai bater esse aqui. Tá. Tá bom? Então vamos lá, liquidificador. Agora a gente não pode errar, hein? Isso. Agora a gente não pode. Agora eu já peguei a folha. 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 Pegou todas as manhas. Sobe o som aí, vamos bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Fechou Batemos aqui um minutinho, é isso? Isso, um minutinho Tá, e agora? Agora a gente vai colocar o coco e o queijo ralado Tá E vai precisar deixar descansar um pouquinho Não vai misturar, não vai bater? Não, eu vou bater Vai Mais um pouco Aí a gente vai precisar deixar descansar um pouquinho Pro coco absorver esses líquidos Ah, entendi Entendi, entendi Então você vai colocar de novo e vai voltar lá Vou bater de novo Bate de novo quanto tempo? Mais um minutinho Mais um minutinho Isso Vamos lá, vamos lá Bate aí, sobe esse som e bora bater mais um pouquinho Bate de novo Bate de novo Pronto Eu vou colocar um minutinho Eu vou colocar um minutinho Tá, e eu tô super assim Na expectativa pra provar Bate de novo Essa forminha Mas vai dar certo Bate de novo Bate de novo Bate de novo Quanto eu conseguiria vender um minutinho Parmesão é caro Parmesão é caro Pra quem quer empreender E quer entrar nessa área fitness Bate de novo 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 de um bolo, né? Então eu tento alinhar tudo isso daí, né? Apesar de fazer mal consumindo em excesso, eu também forneço felicidade, né? É, e tudo tem um equilíbrio. Eu acredito que você também conseguiu chegar nesse equilíbrio por conta dessa questão. Você tinha um desejo e tinha o equilíbrio. Sim. Né? É. Assim, não é falar pra você que é fácil, não é. Você tá ali todos os dias com doce e você não poder comer, porque o doce ele te traz muito prazer, ele te dá uma sensação de bem-estar realmente, né? Sim. E assim, então eu não coloco na boca, porque a partir do momento que eu colocar, a não ser que eu precise experimentar alguma coisa nova. É isso que eu ia te falar, mas como é que você faz o que precisa provar? Porque geralmente eu sigo... Geralmente você vai na receita. Isso, geralmente eu sigo receitas, então a não ser que seja alguma coisa diferente, que eu nunca fiz, aí eu provo, não é isso que vai me engordar de novo, né? Sim, um pedacinho. Isso. Aí eu só tenho que tomar cuidado e voltar de novo no que eu tava, né? Senão você vai experimentar aqui, experimentar ali e vai abrindo esse leque. Esse leque, né? E aí pra você nessa questão agora, pra entrar no mundo fitness, isso aí faz parte agora do seu lifestyle, faz parte da tua vida, você trouxe isso, não só pra tua vida, mas também pra compartilhar com as pessoas. Sim, sim. Meu, minha intenção agora é futuramente deixar a confeitaria tradicional e partir pra culinária low carb, né? Ah, deixar ficar só com a confeitaria saudável. Isso. Você é que assim pode falar? Pode falar. Saudável, não deixa de ser saudável. Não deixa de ser saudável. E quanto tempo faz que você já tá trabalhando na área? Na confeitaria? Na confeitaria. Nossa, é super recente. É, recente. Nossa, é muito. É praticamente um ano antes da... Dois anos antes da pandemia.